Olha só, mais uma vez nós estamos aqui com a imobiliária Eiffel, com o Jonathan, para mostrar mais um imóvel que eles têm para venda. Tudo bem? Tudo bem, Valdeci. Esse negócio de imóvel não para de crescer, né? Não para de crescer, né? Eu estava falando com você que nós estamos aqui no Tropical 3. Tropical 3, isso. E eu falei para você, eu não conhecia, eu estou impressionado com a quantidade de obras. Várias construções, né? Nossa! Está em ascensão. E vocês aí arrecadando tudo para vender. E a gente aqui sempre. Vamos falar dessa casa aqui. Que tamanho que é essa casa? Ela tem 160 metros quadrados. 160 metros quadrados. São dois quartos. São uma suíte master e duas demi-suíte. A suíte master, o banheiro, eu fico impressionado com o tamanho e com o material de acabamento que eles colocaram aqui. Isso era uma outra coisa que eu estava comentando. Isso é o diferencial desse imóvel. A construtora que executou esse imóvel, ela trabalha com alto padrão, né? Aí ela trouxe o alto padrão para imóveis pequenos. Para imóveis pequenos. Porque a princípio, o alto padrão, né? O mais comum são casas gigantes. Gigantes, né? 600, 700 mil metros quadrados. E aí eles resolveram vir para esse tamanho de casa. E aí com isso, quem sai ganhando é o cliente, né? Quem compra o imóvel. Então você pode perceber que aqui o diferencial do piso, essa escada também. Não, essa escada aqui, quando eu entrei, eu fiquei impressionado. Ela é toda de granito. E aí esse vidro maravilhoso, o acabamento deles. Acabamento, nós podemos ver. É tudo de primeira. É tudo de primeira. Nossa, impressionante isso aqui também. A gente também tem o piso também, é um padrão alto, né? As esquadrias também todas certificadas termoacústica. E um outro diferencial nesse imóvel, ele é 100% com tijolo deitado. Então você tem uma acústica térmica também, muito bem diferente. Gente, impressionante. E isso aqui, se a pessoa quiser conhecer esse imóvel especificamente, como é que faz? Diga para vocês? Isso, eu entre em contato com a Eiffel. A gente agenda uma visita, né? E tem que ir no imóvel. Para conhecer. Olha, isso que ele falou é verdade. Agora eu estou olhando aqui a porta de entrada, você percebe que é uma coisa de qualidade. Assim como todas as aberturas, o porcelanato que está aqui também, o tamanho dele já impressiona. Isso, são peças de 92 por 92, né? Sim, são peças grandes, que é peças de qualidade. Aí você tem, subindo a escada, você tem a demi-suite, que é uma coisa muito boa. Pisa de madeira. E aí a suíte principal também, com closet, tudo isso. Bom, vale a pena você agendar um horário, marcar e vir aqui para você conhecer não só este espaço aqui que está à venda, como outras que eles também têm e ver o bairro, porque de repente, assim como eu, você não conhecia, assim você vai ficar impressionado com como está crescendo e o padrão das casas que me impressionam. Tem tudo o mesmo nível. Eu acho que quando você investe no imóvel, isso é importante também, né? Porque não adianta ter uma casa maravilhosa num lugar destruído. E sem contar que aqui também, se o cliente for comprar para investir, ele vai ter um bom rendimento no aluguel, né? Aliás, para comprar para investir é o melhor investimento que tem, né? Porque é uma coisa assim, o imóvel você pagou, digamos, sei lá, 500 mil, 1 milhão, aí ele só vai crescer ano a ano e ainda o que você recebe de locação é o seu lucro real, né? É o seu lucro real, isso. Meu pai já dizia, imóvel é o melhor negócio. Imóvel é o melhor negócio. Muito bem. Obrigado pela sua participação, pelo seu trabalho. E fica o nosso convite. Ligue para eu, marque um horário e venha ver este imóvel e toda a carteira de imóveis que eles possuem para você comprar, para você usufruir ou então, de repente, para você investir. É isso? É isso. Tchau. 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 Tchau.